Amigos do Portal JC 24 Horas, boa tarde. Você sabe que doar sangue é um gesto de amor, mas eu complemento que doar sangue também é um gesto de aliviar dor. Porque só quem já prestou de sangue ou teve parente passando por essa situação sabe a importância desse gesto. Quando você doa na campanha, que é feita pela loja maçã, que é a Caixa de Panaíba e Cavaleiros de Canidé, em conjunto com a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, você ainda participa de prêmios. Olha só que maravilha, né? Estamos nesse momento aqui acompanhando as prévias do sorteio. Olha, já está aqui todo mundo no ponto. Está ali o nosso amigo Jair Engel. Tudo bom, meu amigo? Como é que está, meu amigo? Tudo em paz? E aí está aí o doador, né? O pessoal da igreja, maravilha então. Olha só, está aqui o nosso amigo Moura, está com a Caixa, com o número dos concorrentes, né? É isso, Moura? Sim, sim, sim. Vai jogar e o nosso doador ali vai aparar, não é isso? Vamos lá. Sim. Pronto, vamos lá. Sabe aqui quem foi o ganhador. Vamos lá quem foi o número dos... E lembrando que é um ventilador, né, Moura? É um ventilador, vamos lembrar. Esdras Fontenelle. Esdras Fontenelle. O ganhador de um ventilador. Que eu sou o S&P, Moura, por favor. Esdras Fontenelle, telefone final 1529. 1529, 1529. É, 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 tem como ligar bem pra ele? Tem, vamos lá. Dá uma ligadinha bem pra ele, né, Esdras Fontenelle. Vamos agora pra o segundo sorteio, não, né? E, é, tá, vai ficar. Pronto, agora esse foi o ventilador que ganhou foi o Esdras Fontenelle. Quem foi o seu Esdras para fazer contato com a gente? Uma camiseta do Flávio. É, 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 uma camiseta do Flávio. Vamos lá. Opa, tá aqui. Segundo ganhador, minha amiga Maria Cristina Leite. Vamos saber quem foi o segundo ganhador. Da camiseta. Vandenberg da Silva Nunes. Opa, maravilha. Tá aqui, vamos só ver aqui. Vandenberg da Silva Nunes. Telefone final 1479. Quem conhecer essa pessoa, peço para fazer o contato aqui com o pessoal do Hemocentro, da Lávia Maçônica, para vir e buscar o seu prêmio. É, temos mais agora. Qual é o outro prêmio? Rapaz, olha. Menina. Eita, rapaz. O Cristiano é bonita, rapaz. Aliás, todos os prêmios aqui são os prêmios. Olha, camiseiro, ventilador Mallory. Patrocínio do Marcineiro Raiz. É, que é o que? É você? Rapaz, você que é o artista que faz esse trabalho aqui. Sou eu, Luiz. Meu amigo, quem quiser comprar onde é o endereço. A gente mora ali na parecida Prococo, ali conhecido mais popularmente como Progador. Oh, rapaz, Mara, você é um artista. Parabéns, viu? Obrigado. Gente, olha só, rapaz. Até a carne fica mais gostosa na carne, numa tábua dessa aqui. Bom, vamos saber quem é o ganhador desse prêmio que vai ser feito sorteio agora. Vamos lá. Opa. Terceiro, premiado na campanha de dação de sangue da maçonaria, justamente com a Igreja de Jesus Cristo de Santos de Clodias. Paola Oliveira. Paola Oliveira, rapaz, é atriz. Paola Oliveira. E atriz. Paola Oliveira, telefone final 1289. Aí, quem conhecia a Paola Oliveira, ela recebeu aqui no sorteio, olha, essa linda pava de bater carne. Na verdade, serve um produto artesanal. Você pode usar, inclusive, para embelezar a sua sala, né? Tem várias funções, porque é muito bonito, bem trabalhado. Então, tá aí, por hoje, missão cumprida, né, Mora? Mais um ventilador. Mais um ventilador? Opa, rapaz. Olha aí. Mais um prêmio, agora um ventilador, né? Mais um ventilador. Gente, olha só, você é doa sangue da ganha-prêmio, rapaz. Só a loja. Maravilha. Vamos lá. Vamos lá, aqui, agora um ventilador. Saiu pra quem, menino? Caio Gomes Carvalho. Caio Gomes de Carvalho. Tá aqui o ganhador de um ventilador. Telefone 3014, é o final do telefone do Caio Gomes de Carvalho. Então, tá aí, Caio. Você ganhou um lindo ventilador, você doa sangue, salvou uma vida e ainda ganhou o prêmio. É isso aí, pessoal. Então, olha só. Tá aí. Esse é o trabalho feito aqui pelo pessoal da mansão. O Carlos Júnior tá aplaudindo. Maria Clarice, direto de Brasília, abraçou pra você. A menina tava com saudades. Olha só, pessoal. Hoje foi o primeiro dia. Amanhã é o segundo dia. Ainda dá tempo pra você vir lá e ganhar prêmios, é claro. Só que o maior prêmio que você ganha é o ato de salvar uma vida, tá bom? Esse aqui é o maior prêmio pra você, independente do sorteio. Mais uma camiseta. Rapaz, aqui é o prêmio que já acaba. Vai, meu amigo. Olha só, vamos lá. Mais uma. Agora, camiseta. Vamos lá. Camiseta. Vamos lá. Vamos lá. Gente boa. Camiseta. Maravilha. O Colégio Monteiro do Vato participando aqui, como sempre, da campanha de doação de sangue. André Lucas. O nome do ganhador André Lucas, ganhador da camiseta. André Lucas Vieira Passos. Telefone final com a 9769. André Lucas Vieira Passos, ganhador da camiseta aqui, do Colégio Monteiro Novato. Mais uma camiseta. Mais. Ah, paisagem. Prêmio, meu amigo. Mais uma aqui. Mais uma camiseta. Prêmio que não acaba mais, menino. Olha só o ganhador dessa aí. Peraí, com essa aqui, com essa aqui, é? Não. Que bem. Ah, aqui é o ganhador? Robert. Ah, tá aqui. É esse. Robert final. 23,91. Robert, o ganhador dessa camiseta. Aí, um brinde do Colégio Monteiro Novato. Encerrou, né, mora? É a mesa. É, veio, como é que tá? Rapaz, aqui é tanto, aqui é tanto o prêmio que a gente tem que... Vamos lá, mais um ventilador. Vamos lá, mais um ventilador. Vamos lá, mais um ventilador da minha etna maria. Vamos lá. Vamos lá. Bom, nesse momento, vai ser feito o sossego de mais um ventilador, né? Prazer, sai aqui do nosso amigo Carlos, né? E aí, caramba, tudo bom, meu amigo? E aí, pessoal. Sossego, maravilha, né? Toma, nós. Vai ser agora o sorteio desse ventilador. Lembrando que nós já... Vamos lá, mais um ventilador. Estamos aqui. Opa, pronto. Tá aí. Lembrando aí que o jovem que tá pegando o material também é doador, viu? Matheus Carvalho Feitosa. Opa, pronto. Matheus Carvalho Feitosa. Isso ninguém conhece. 7370, tá na frente do Matheus Carvalho. Daqui a pouco vai estar recebendo o seu prêmio. Maravilha então, né, amor? Maravilha então, os demais prêmios serão realizados amanhã às 17 horas, ok? Os prêmios foram sorteados hoje? Foram sorteados três ventiladores, uma tábua, três camisetas. Amanhã tem mais? Amanhã tem mais sorteio. Aí queremos aproveitar a oportunidade para convidar os doadores que venham salvar vidas e participar do sorteio de prêmios. Ok? Boa tarde a todos, muito obrigado pela gravidade. J324 horas, muito obrigado. Maravilha então, a palavra do Noura, da Loja Amazônica, responsável pela campanha do Açã do Sangue. Lembrando que acontece duas vezes por ano na campanha deles, né? E esse ano, o primeiro dia foi hoje e amanhã é o segundo e último dia. Você ainda pode participar do Açã do Sangue, salvar a vida, aliviado, nem ganhar prêmio. Olha só, quatro ações e um gesto. Muito obrigado a cada um de vocês, que Deus abençoe a todos nós. Total, galera, sempre quatro horas com você. Amém. Então, vamos lá.